o olá galera do youtube eu sou o gian mas pode me chamar de dinho e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo meu de análise de conta ao ver hoje do um hp of life um hp de vida de vida eu tentei gravar esse vídeo várias vezes sempre dá problemas no gravador de tela do juntando os testes feito em alguns esquecimentos caraca no meu nunca tem problema esse negócio o motivo de ter música no vídeo é por causa da zoada que estava em casa no momento da gravação status de alguma nossa ele colocou está não precisava é é é então é quando quando está muito barulho aqui em casa eu simplesmente desativo o som do da gravação tem tem como você fazer isso no seu no gravador de gravador eu vou abaixar aqui então porque eu não sei que se essa música dele aqui tem que essa música dele aqui tem é direitos autorais e o youtube é muito chato com essas coisas a relíquia beleza ficar ótimo nada da mico ficar ótimo demais é pelo meu deus tem gente tem gente que fala que a mico não 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 dá para entender se ela entrar em burst e ela tira mais dando coisa lá a segunda sacra não acho grande coisa infelizmente é mas aí catherine é bom pra cacete mano jesus é mas acho que acho que rola acho que rola o estigma da sacra aí e a tereza vai ter que mudar tudo nela né colocar estigma elétrica vai ter que pegar uma de judas se caso quiser melhorar ela né e tal a tereza a tereza são tudo dependente bastante da arma dela e tá caramba se conseguir pegar pelo menos a arma já dá uma nossa já melhor já vira outra personagem o que é melhor luva free to play que tem e vai ficar dando 2.500 de dano físico a cada um 1,5 segundos o picasso inteiro não presta só a peça t e m fica bom a b você pode retirar você pode retirar a b e colocar a alguma outra ou aquela de lado da da atila já fica fica bem melhor a sua a sua a sua night square fica bem melhor mesmo não é bom se colocar a picasso a todas a picasso essa arma elétrica a galera geralmente usava essa arma aí para para fazer aqueles truques de dar um monte de dano elétrico lá eles colocavam a amei sem pai depois usava a skill dessa arma aí depois tocava com alguma personagem que dá bastante dano elétrico daí o inimigo daí o boss sofre um dano elétrico absurdo e é isso que eu acho que os negros fazem aí aí saco a gourmet festa eu já vi essa essa esqueça e você poderia colocar essa essa estigma na sua saco lá viu essa estigma muito boa ela recupera cara ela recupera e cada combatar que recupera o esp dela é mano mano ela recupera muito sp por 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 você pô la recupera ela recupera um esp por a cada 0.5 segundos se você usar com o ataque mano muito bom e aumenta em 20% do dano físico né do ataque combo e o básico então fica ótimo essa estigma aí ela dá dano físico mas você também recebe mais dano físico fica escrito ali ó hits take by the host ela você recebe mais dano físico também então não é como se a estigma das 17% dano físico e desse mais 20% dano físico tá se meu inglês se tiver certo você recebe os outros 20% dano físico entendeu essa estigma no máximo ela dá 30% dano físico mas você recebe mais 20% mas você recebe mais 20% se ela dá 50% seria muito quebrada esse daí só aumenta a velocidade só olha ela tem a arma dessa teresa aí muito bom ela tem a cáfrica também a estigma no meio é bem ruimzinha a cáfrica é bem forte esse set da cáfrica e jesus olha lá você tem que esquivar se você conseguir esquivar e ativar o bagulho da esquiva daí se ganha dano crítico 20% por 6 segundos ainda não dura nem para sempre essa daí ganha 15% dano físico quando se dá crítico ganha attack speed isso aí é bonzinho mas aquela do meio jesus tenta colocar alguma outra naquela do meio ali botão fist essa daí é elétrica então você vai ter que mudar a luva coloca aquela luva do do de hide nessa nessa fura aí elétrica fica bom porque aquela aquela luva da total da mãe de multiplier total da mãe de multiplier aumenta todos os danos então funciona a tesla band a última peça da tesla band é bom mas o resto não sei viu você poderia fazer um misto aí colocar a peça a peça a primeira peça e a segunda peça da darwin qual o que faz duas peças da 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 tesla é a cada ataque básico a gente acha que o caso da usa quatro ataques a usa quatro chin lightning e ataca quatro inimigos randos dando 600 por cento de dano elétrico para o primeiro atalho para o primeiro inimigo é ok a duas peças só faz ele soltar esses cheirão light nem que dá 600 por cento de dano elétrico qualquer que a peça do meio faz ganha resistência e dá mais dano elétrico ok só dá o problema é que só dá mais 15 por cento de elétrico dá bem pouquinho mas serve eu acho é serve serve por enquanto serve ali tem arma da cíli já 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 vira outra cíli já com a arma dela já opa pera aí cecilia formals vocês aí do global vocês têm a a o set inteiro ou se você se for pausar é algumas partes do set usa a cecilia formals t ea cecilia formals b não é ao b ea cíli né usa cíli b porque você precisa do do efeito do sete pelo menos as duas papas o efeito das duas peças do sete pelo menos isso já fica bom pra caramba já apesar que ele tem a dirá que b ganha 20 por cento cada ultimate vaza um assistido é muito boa sempre que vocês consegue esquivar é se vocês que vai dar um ataque se ganha um monte de s&p por eu por esse mesmo 1.5 s&p 1.5 s&p por por segundo a cada por 10 segundos jesus e ganha uns uns 15 s&p então ganhou eu eu fiz uma conta bem rápida que ela deve ser mais ou menos isso ganha uns 15 s&p é muito bom você pode colocar a cíli b lá se ganhar o dano do sete lá e você atacaria mais rápido é interessante também no rime ter o plano no rime é que ele é uma porcaria se você não tiver inteiro sério mesmo no rime é uma porcaria se ele clicar em sete bônus ali vou mostrar pra vocês porque aos saca só o set o set no rime ele só dá 80 por cento de 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 dano de gelo na batalha se você tiver seis peças se você não tiver três peças o bônus dele individual é bem porcaria então no rime por isso que as pessoas falam que a a quem inimigos turnado por que ele colocou isso aqui a serenade não estou nos inimigos gostei do que negócio lá então por isso que as pessoas falam que a único foz e naraca já no rime ter shakes é interessante o problema que o rime é uma porcaria nossa aquele aquela peça do no rime ele só ele dá mais dano se você conseguir atacar o inimigo que esteja congelado se você não cochilar ou seja no se você não conseguir congelar não vai dar dano nenhum é muito ruim mag storm e para ele pegou ele pegou parte do set e se deve parte do set da 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 johnny não é o rosto ganhou até um stack of dance art e dano de militares aproveita e sim por cento do mês redactão e bustam sete por cento assim por em queimbo modo está que até três vezes e quando a 21% do ano elétrico e me dá mais cinco por cento é a nossa a a a a a bolsa de um dia ele tá bem equipada e rosto dando letra foi ser um bom um caraca e qualquer filho do set mostre frente a nossa gente porra do o set que é super rara ali de gasto não mostro 7 tudo bem ele falou que que fez rápido e tal né que foda nossa tá bem equipada do que ponto de joão nem dele mano Eu acho que na próxima atualização Daqui o botijoninho dele vai tirar um dano bem alto Aí é uma book armor Você já pode Apesar que Se você pegar o rework dela Já troca as estigmas dela pra um Estigma de suporte Essa estigma é bem ruim Ele já está pegando Já o rework né, então pode trocar já Tem a arma da Hash of Reason, muito bom A da Hash of Reason Daí ele mostra o que vai A arma que eu já estou até careca De saber o que faz Nossa, aí sim Está com quase o set inteiro já, mano Muito bom Só tem aquele no-rime Deixa eu ver o que o no-rime-B faz Nossa, deve ser uma bosta Todo no-rime é uma porcaria Mas mostra ali o no-rime-B ali Esse daí você não precisa mostrar Quer ver ele não mostrar o do no-rime-B? O que ele faz? Para cada inimigo com lentidão ou congelado O host ganha mais movimento E dano de gelo Que porcaria Você vai prestar quando você ultar com a Com a Hash of Reason Por causa que a Hash of Reason Ela congela quando ela está Quando ela está na ult Você vai prestar isso Para ganhar mais 25% de dano de gelo Só aí Esse aqui é o foda Que estigma zoada, viu? Eu estou... Nossa, faz tempo que eu estou pedindo Para o Miro e Buffar esses estigmas Eu acho que eles não vão buffar, né? Eu acho que vão falar Ah, vamos usar outro estigma aí Comprar outro estigma aí Infelizmente é assim que é errado a vida, né? Talvez eles buffem em algum... Em algum futuro Mas vai ser um futuro bem futuro mesmo Por causa que eles estão demorando Só para colocar as armas em 6 estrelas Imagina umas estigmas em 6 estrelas Vai demorar horrores A Balmung fica bom Já presta já Main Delivery Ele fez uma junção aí também Marco Polo, Main Delivery Outra lá O problema da Molotov e Sherry É que ela no geral é bem runzinha Eu acho que com a arma dela Ela fica melhorzinha Mas nossa no geral é bem runzinha E é completamente dependente da irmã dela Olha lá Coloca essa luva aí Na sua mana elétrica lá Na sua flua elétrica Tira da... Da... Da coisa aí Por causa que você vai usar como suporte mesmo Pega aquelas estigmas Suporte de fogo lá na... Que tem no... Na forja lá Que é a da Fuenix lá Que dá dano de fogo E ainda ela buffa o time É perfeito para ela Pega aquele 7 lá e é melhor No futuro, né? Por causa que aquela estigma lá Você tem que comprar, né? Com... Com aquele coisinha branco lá Essa é a nascença Dada no físico Então não vai prestar na... Na... Na Rita de gelo Infelizmente a Rita de gelo Não é física, né? E põe aquela estigma de gelo Da loja também É melhor No finalzinho de vídeo Eu mostro para ele rapidinho As estigmas de gelo E etc Que eu estou falando para ele Galileu Tem que esquivar Para ativar o negócio Dado total do main multiplier Os inimigos que estiver no céu Ganham mais dano Puta merda Essa... Essa... Essa main senpai Nem jogar... Nem fazer o inimigo Ficar no céu Ela faz geralmente É... Mas tem uma bem mais ou menos Não sei por que ele mostrou ali Naquela parte ali Essa... Essa estigma É da aumentar o dano elemental Se não me engano Aumenta É... É... Pega aquela arma Da... Da Flames Sack Tama No Bolt Mark Depois É... É extremamente forte É... Essa aí mesmo É... Eu acho que ele tem que mostrar Que ele já está Tentando pegar a arma já Beleza Então tudo bem Então A Valkyrie Chariote Nunca vai mais vir Ninguém utilizando ela É que ela ficou muito pra trás Né? Diante da... Diante das novas personagens Do jogo Muito pra trás mesmo A Teresa Vampira É uma personagem de física Então... É... Cruz que dá dano de fogo Não fica bom Mas o set em si Ficou bom Só precisa colocar uma... Uma cruz de dano físico Nela Como que está? A... A Umber Rose Azul Então... É... É uma das melhorzinhas Que tem De graça Porque aumenta o attack speed A Hionnozuki aumenta Dano físico De perto É... A Umber Rose Ela dá dano físico De perto Mas quando ela joga a lança Aquele ataque específico É de longe Tá? Então não vai funcionar Dá 40% dano físico Se estiver atacando inimigos Que estiverem no céu Beleza Winter Princess Esse estigma É mó boa É de um evento Bem antigo Inclusive Isso daí Será que deu Esse estigma Para a galera Do Global? Será que ele é Do Global Que está jogando? Ah lá Ele lembrou Ah deixa eu mostrar Essa é de fogo Relaxa Não precisa me mostrar Tá tranquilo Ah se nem precisa mostrar A Kalen Ninguém usa a Kalen Só a Serenade Deusada Só É Kalen Essa Kalen É Vamos pro próximo Essa Kalen Quietinha aí Animoi Ah tá É arma Que dá pra pegar De graça Lando coisa Essa arma Eu conheço Galacti Nova Galacti Nova Da 200% Do dano físico Sparkling Ganha chance crítica Quando o enemy Ganha Dano físico Não sei se é bom Não Ouça Roco Que arma é essa? Sempre quando você Usar Ultimate Evasion Ganha Que dura 5 segundos Nesse período Da dano elétrico Dano físico 1600 É bem Ruizinha Tem chance De paralisar O inimigo Ok Bem ruizinho Tem que pegar A arma Ah ele tem outra Desse Gikawa Goemon Aí É depois Ele pega Aquela arma Da Mace Enpai Do Boltmark Apesar que ele já tem Ele tá usando Na 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 Sakura Dele Não tá Se eu não me engano Parece que tava Essa arma Parece que cura Parece um bagulho Assim Não cura Parece que cura Essa estigma É bem Mal ou menos Esse daí Vamos ver se ele tá com estigma De suporte Na 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 Bruna dele Não Não tá Ele tá Tentando usar Sei lá Negócio de dano Na Na Offdown dele Dá uma olhada No meu vídeo Lá Que eu fiz Sobre Sobre Suporte No jogo Lá O vídeo Ficou Grande Mas eu mostrei Tudo o bagulho Sobre Suporte Lá Etc Essa Essa aqui Já tá Tadinha da Tereza Moment of Truth Acabou Tá bom Vamos voltar Pro meu jogo Aqui Então Enquanto ele No geral Tá bastante Interessante Mas Eu não Eu não vi Uma deusa Aquiana Coisa do tipo Ele parou o vídeo Bem Então Aqui Ó Aqui ó Usa esse set Aqui ó Na sua Phoenix Aqui ó Aqui ó Esse é o set Que você pode usar Nela E também Ela buffa o time O time ganha 10% total Da mesma Multiplier E ela buffa Ela mesma Também Então já dá uma ajudada Já Ela consegue ter um dano legal E ainda buffa o time Entendeu Então é melhor usar Esse daqui Nela A Marco Polo Você pode usar ela Inteira depois Por isso que a Marco Polo Fica melhor em Silly Pelo que eu percebi E de gelo lá Estigma de gelo de graça Lá Você pode pegar Esse daqui ó Caso você precisar Usar alguma parte De gelo Essa daqui é elétrica Também ó Você pode usar Na sua Teresa Lava Aqui de Pled E depois Esse set É eu acho que no geral É isso Tem de fogo aqui também Pra quem não sabe Essa daqui ó É de fogo Mas no geral A conta do HP Um Life Tá bastante interessante Ele pelo visto Ele Ele deu uma Investida Investida parece um negócio Do Pokémon né Tipo Ah Pikachu Investida Mas ele parece que Ele deu uma Ele investiu Na Na Dark Bolt Jounin né Cadê a Dark Bolt Jounin Aqui ó Parece que ele deu uma Investida Investida Parece que ele investiu Na Dark Bolt Jounin né É tipo Não que ela seja ruim Ela deve ser boa Eu vou ver Eu não fiz vídeo Sobre ela ainda Quem assiste meus vídeos Sabe o porquê Mas eu não fiz vídeo Sobre ela ainda Por causa que Eu vou esperar os buffs Dela da nova versão E eu queria pegar Uma stigma Aqui em especifica Que é a City Formals Pra mim fazer um set Que vai me dar uma testada Nela Mas eu não testei ela Por causa disso ainda Ela vai receber buffs E tal Na próxima versão E tipo Apesar que cada pessoa É cada pessoa Eu geralmente Eu prefiro não gastar muito Em personagens Que são de graça No game A não ser que eu tenha Absoluta certeza Que elas são Completamente overpower No geral Eu prefiro gastar Com personagens Que já são quebradas Já no geral Tipo Tipo As Hersher Ou Essa Cilia aqui Também A Dark Cilia É como se ela fosse Quase uma Hersher Também Inclusive Né Então Personagens assim É interessante Gastar né Mano Porque elas são Forte pra cacete Né Bom Mas então Espero que o HP Um Life Um HP Of Life Tenha gostado Do meu vídeo Espero que vocês Também tenham gostado Do meu vídeo Ai Que preguiça Se vocês gostaram Do meu vídeo Se inscreva aqui No meu canal Deem like Para ajudar Aquele graça E é isso aí Nos vemos Numa próxima Fola pra vocês Se cuidem Tchau Tchau Até a próxima Bye Tchau 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 Amarete, bom?